Que romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou adentureiro, desde o meu primeiro passo No infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu estou aqui Pra mostrar esta base fortalecedora Que faz as unhas crescerem Na verdade eu vou testar E vou dizer depois a minha opinião sobre ela E daqui uns dias Depois de uma, duas semanas Eu vou voltar aqui Pra ver se ela deu diferença na minha unha Ou a minha unha só cresceu Que ela devia ter crescido naturalmente É este óleo aqui Não sei se vai dar pra ver muito bem Tá, é um óleo da Anadree Não sei Casca de cavalo Que ele Ele é servido, não Ele presta pra fazer a unha crescer E a minha unha está desse tamanho no momento Pra focar pelo menos E ele é tipo Ele seca muito rápido Foca, por favor Não parece que eu não passei em nada Tá um pouco brilhoso É porque ainda não secou Tudo, mas olha Pra vocês vai ser tipo um segundo Mas pra mim vai ser uma semana Então até mais Então pra vocês já passaram Um segundo Mais ou menos Mas pra mim passou Uma semana Uma semana E eu vim aqui pra dizer O que eu acho sobre esse esmalte Minha unha estava bem pistuquinha Igual a essa aqui Agora minha unha está deste tamanho Eu não acho que ele ajudou tanto Mas ele só fez crescer o que devia ter crescido Eu sempre teimosa Não obedece minha mãe Ela falou Compre uma base que é melhor Mas não Eu queria comprar esse Mas pelo menos agora Eu sei que ele não é tão bom Então da próxima vez A gente compra uma base Né Então Foi isso Espero que vocês tenham gostado E que também se inscreva Aqui no canal do William E também Compartilhe com seus amiguinhos E Deixe nos comentários O que vocês acham Mais vídeos pra mim fazer Tchau Tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje Eu estou aqui pra Mãe Fica quieta O pessoal está dentro da tela Ai Tá bom Não falta Ai